Salve e palmas para a Letícia Helena! Oi Helena, oi Letícia! Oi, tudo bem? Você tá nervosa? Um pouquinho. Eu tô sentindo que você tá nervosa, vem cá, pertinho do tio aqui, tudo bem? Tudo bem. Agora, você tá até tremendo um pouquinho, mas não precisa tremer não, calma aí. Eu vou deixar isso aqui rapidinho ali. Paulo, segura isso aqui, tá me atrapalhando um pouco. Daí eu converso com ela melhor. Letícia, foto bonita, né? Vem cá, fica aqui pertinho de mim. O que você vai cantar hoje? Eu vou cantar a Luca. Luca! É coincidência ou você já ia cantar mesmo? É coincidência. É mesmo? Olha só! E você tem o sonho de ser cantora? Eu tenho. Mesmo? Desde quando? Desde uns nove anos. Ó, pra você cantar e pra você falar, uma dica muito importante, mantenha o microfone próximo assim à boca. Quem te mais incentiva em casa? Meu pai. Seu pai? Ele tá aí, cadê o pai? Tem torcida hoje pra Letícia Helena aí? Ah, tem, ó. Eu escutei o uhul, mas todo mundo vai torcer também. Não tem problema, tá? Isso. Você ensaiou bastante? Não. Não ensaiou bastante? E agora você tá se sentindo mais calma? Tá tranquila? Então tá preparada? Tô. Respira um pouquinho, só. Melhora, sabia? É, agora eu senti, ó. Você parou de tremer, você tá bem. Boa sorte pra você, tá, Letícia? Então, DJ Marcinho, solta o som, meu amigo! E é fácil, devagar. Mas não admite que você não vai voltar. Eu vou me ensaiando, eu corro o mundo e não consigo te alcançar. Sem você, meu rádio fica mudo, minha TV fica sem cor. Meu violão fica sem som. Sem você, meu corpo não reflete, mas tem minha casa que cai. Sem você, eu perco o chão. E você me assente como eu sou. Me dou conversa pra mudar. Companhia que você já fez. Eu vou levando a vida. Eu vou tentando desfazar. Caso deixar a porta do meu quarto aberta. Caso você vira a porta. Há... Canto você virá voltar Há... E o espaço devagar A gente admite que você não vai voltar Alguém sai do lugar Eu corro o mundo e não vou Se ilude e te alcança Se você, meu rádio, fica mudo Pra te ver, fica sem dor Pra violão, fica sem dor Sem você, meu corpo, não me lete Mas se vê, minha casa cai Sem você, eu percurso Então me aceite como eu sou Então me peça pra mudar O banho que você já perdeu Eu vou levando a vida Eu vou tentando desforçar Pra deixar a porta do meu quarto aberta Caso você queira voltar Caso você queira voltar Valeu, Letícia Helena Muito obrigado Aplausos Aplausos Aplausos